E agora vamos falar da erosão marinha. O fenômeno registrado em toda a costa brasileira atinge também as praias do litoral sul de Sergipe. No último fim de semana, três casas desabaram. Hoje, nossa equipe foi ao local com um geólogo para entender o fenômeno. Na região onde aconteceu a destruição das casas, fica a praia de Mangue Seco, do lado da Bahia, e praia do Saco, do lado de Sergipe. Elas são separadas pelos rios Real e Piauí. Era um encontro desses rios com o oceano do lado de Sergipe que aconteceram os desabamentos. Foi na noite de Natal que as ondas do mar, ao se encontrarem com o canal dos rios, provocaram as erosões na praia do Saco. O que vem ocorrendo aqui na praia do Saco, na região sul de Sergipe, não se trata de um fenômeno inexplicável. Segundo o professor e geólogo Luiz Carlos Fontes, do Laboratório Geo Rio e Mar da Universidade Federal de Sergipe, trata-se de uma dinâmica própria da foz do rio Piauí, que desemboca aqui no oceano Atlântico. O professor explica que essa casa foi a única que sobrou nessa rua, que também desapareceu por causa da erosão. O geólogo definiu, depois dos estudos realizados, o que aconteceu. Ao longo dos últimos dez anos, pelo menos, o canal do rio vem migrando para o norte, isto é, avançando em direção a Sergipe. Exatamente, é nessa posição que se localiza o povoado da Praia do Saco. O que aconteceu é que os homens viram a praia larga, aparentemente muito estável, e construíram suas casas exatamente na praia. Bem pertinho. Bem pertinho do canal. Então, a medida que o canal vai avançando para o norte, a primeira coisa que ele faz é destruir essa linha de casas que foram construídas ao longo da praia. No verão do ano passado, cerca de dez casas também foram abaixo por causa da erosão. Elas foram construídas em uma das margens do rio Piauí. Já próximas casas que desabaram no último Natal, o professor Luiz Carlos mostrou que o problema é o mesmo. Nesse ano, a erosão atingiu esse ponto com a destruição de pelo menos três casas aqui nesse local. Entretanto, é importante lembrar que nós estamos aqui na margem do rio, na foz do rio Real Piauí, não propriamente no oceano. Então, essa erosão está ligada à dinâmica da foz desses rios. É o diferencial que a gente pode estabelecer em relação a outras erosões que ocorrem nas praias do Nordeste. Obrigado. Obrigado.